Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje seguindo a nossa fiel agenda de Game of Thrones Penúltimo episódio do final dessa série aí, vamos falar sobre o quinto episódio, né? Tudo que é cerca dele, então se você ainda não assistiu, fica avisado que tem spoiler, beleza? Vou citar aqui alguns pontos que eu achei interessante, pontos que eu não gostei do episódio, então vamos nessa! Bem pessoal, a gente começa esse episódio, né? Pouco depois do que aconteceu nos eventos do 4, a gente vê que a Daenerys tá vários dias, semanas na verdade Sem comer, sem falar com ninguém e tal, tá meio deprimida E aí ela decidiu que vai atacar a Kindland e que vai queimar tudo, como eu falei no meu vídeo anterior Inclusive eu fiz um vídeo no meu outro canal, Referência Nerd, em qual eu falava sobre os finais vazados Infelizmente os finais vazados que eu li estavam certos e eu não gostei dele Assim como eu não gostei desse episódio, eu não gostei do rumo que a história tomou Sinceramente, achei fraquíssimo, fraquíssimo, mas vamos por pontos, beleza? Começamos o episódio aí com vários morrendo, né? A Daenerys queima ele, algo que ela avisou pra ele, sendo bem sincero Ela falou, olha, se você me trair, eu vou te matar E de fato ele sabia dos riscos e traiu ela mesmo assim Então isso é legal, foi consistente com o personagem, né? E ele basicamente tá traindo ela porque ele tá achando que ela vai ficar louca Que vai queimar tudo E eu fiquei, pô, será que ela vai ficar mesmo? Não sei o que Eu até falei no meu outro vídeo Pô, eu apoio ela queimar tudo Contanto que seja, tipo, a Fortaleza Vermelha e os Lênis Não, a cidade toda, mano, ela destruiu o King's Landing inteiro Eu fiquei, mano, não tinha necessidade disso A galera se rendeu, mano, e ela queimou tudo E aí, eu fiz tudo pra pintar ela de rainha louca Só que, não, destruíram o arco da Daenerys todo Eu achei isso muito... Cara, por quê? Por quê? E assim, o pior, ela destruiu isso tudo Fez esse estrago todo com um dragão Que no caso é o Drogon Sendo que assim, um outro dragão dela morreu pra uma besta No qual o Drogon destrói vários nesse episódio Então assim, se ela tem todo esse poder de estrago com um dragão Por que ela não fez isso antes com dois dragões? Ela destruiu como se fosse nada, saca? Eu fiquei, calma aí, gente, tem várias bestas Então isso não representa nenhuma ameaça pra ela É isso mesmo, ela poderia ter resolvido isso o tempo todo E o pior, isso tudo poderia ter sido evitado pela Cersei Se naquele momento, no final do episódio 4 Ela tivesse simplesmente tirado um Drogon Matado da Daenerys e dane-se Porque a Cersei faz isso Ela não respeita a honra De onde ela tira isso de respeitar a honra de guerra? E aí ela morreu de um modo estúpido com o Jaime E o Jaime, né, que deu a entender no final do episódio 4 Que ia matar a Cersei Não, ele volta pra resgatar ela Fala, eu te amo, não sei o que, vamos surgir daqui Pra viver um final feliz Que o Tyrion fala pra eles Não, vai pra Pentos, você se ama, cria esse bebê Eu fiquei, cara Que conta de fadas é esse? O que? Não, não E, meus amigos, basicamente foi isso Ela destruiu tudo A Arya também fica correndo que nem barata tonta por King's Landing E aí a cidade tá caindo Cai tudo Ela fica Cara, o que que tá acontecendo? Aparece um cavalo do nada e ela vai embora Provavelmente ela vai voltar pra Essos A gente também vê a profecia que a gente viu lá na segunda temporada Se não me engano, de Kart Se realizando, né Que é a Daenerys ali Vendo aquela visão de King's Landing Toda em branco Que poderia ser neve ou cinzas Agora nós sabemos que é cinzas E basicamente é isso Ela destruiu a cidade toda O Jon Snow tem um momento que ele olha pro Sr. Davos E vê que ela despirocou de vez Tá maluca E a gente também tem ali a morte do Eron, né O Jaime com muito esforço mata ele E foi isso Basicamente episódio, né No geral Então assim Foi bem feito? Foi bem executado? E tecnicamente? Foi Mas cara Que destino bosta Os personagens Desculpa Eu não gostei Eu achei muito fraco O único destino que eu achei legal mesmo Foi o do montanha com o cão A luta entre eles dois Foi sensacional Os dois morreram de uma forma bem poética Até caindo no fogo A gente vê que o A gente vê o montanha lá sem capacete Serra Maduro O maluco virou um zumbizão Ele virou um zumbizão absurdo Tipo Eita porra O maluco é brabo, hein E aí o cão Em uma última tentativa Ele vai tentar E aí o cão E o cão Em uma última tentativa De matar ele Eles dois pulam lá Do topo da fortaleza vermelha E caem no fogo Achei isso bem legal E o cão Outro ponto também Que muita gente achava Que a Arya ia completar a lista dela Matando a Cersei Só que o cão convenceu ela Que não Que ela não deveria cumprir a vingança dela Porque senão ele ia ficar igual a ele Eu fiquei Que? Não, não, não Arya não aceita A Arya aceitou Sendo que sim O objetivo na série inteira Foi ela completar a lista De pessoas que ela tinha que matar E eu fiquei Porra Como assim? Ela Não, cara Não Bem Como eu falei Eu gostei bastante do episódio Tecnicamente Tem os efeitos legais É muito bonito É bem feito A trilha sonora É imersiva As atuações até estão boas Até do Jon Snow Da Daenerys Mas eu fiquei Cara Que destino porcaria Para os personagens Eu não gostei De verdade O único destino aqui Que eu gostei Foi de fato O do Cão e do Montanha Que assim Para mim são personagens Legais Mais secundários E tiveram Um destino legal Ok, bacana O Eron também Eu achei que foi legal O Jaime matar ele Mas de resto Cara Que negócio Ruim Que negócio porcaria De verdade Assim A Daenerys Teve uma construção Inteira na série Para no final Ser pintada de rainha louca Porque Sei lá Porque ela quis derrotar Isso tudo Com um dragão Quando na verdade Ela tinha dois Poderia ter feito Um estrago muito maior E derrotado a Cersei Muito antes Várias coisas Não fazem sentido aqui O Jaime A redenção dele Cadê? Não teve Ele teve essa traditória Toda para nada Foi isso mesmo De verdade Se era para queimar tudo Por que não deixou O Rei da Noite Destruir tudo Se a Daenerys Ia tomar essa decisão De verdade Assim Não gostei Não gostei do rumo Que o Game of Thrones Está tomando Vou continuar assistindo Afinal Só mais um episódio Vou completar Essa saga de vídeos Aqui no canal Mas vou ser bem sincero Vou assistir com muito Muito mau gosto Muito má vontade Porque De verdade Assim Parabéns Jot Foi uma excelente série A quarta temporada Estava absurda A terceira temporada Estava absurda E depois você se perdeu Assim Em proporções Herculonas E depois você se perdeu Em proporções Absurdas Em proporções olímpicas E Para mim Desculpa Got Não funcionou E definitivamente Está bem longe Do meu panteão De séries Enfim pessoal Comentem o que vocês acharam Nesse episódio Não se esqueçam de comentar É muito importante O feedback de vocês Vamos dar o mesmo feedback Que vocês deram Aqui no canal No terceiro episódio Achei muito legal Achei muito bacana E é isso pessoal Não esqueçam também De me seguir no Instagram Que está aparecendo aqui na tela Sempre poste minhas reações lá E é isso pessoal Vou ficando por aqui Valeu Tchau